Olá, sou Astrid Baldt, representante do Fundo da População da ONU no Brasil. Hoje é celebrado o Dia Mundial da Juventude e é um ótimo momento para agradecer as milhares de pessoas jovens que estão se mobilizando para enfrentar a Covid-19 nas suas comunidades. Precisamos lembrar também que a juventude está sendo duramente atingida pelos efeitos socioeconômicos da pandemia, especialmente mulheres e meninas. Precisamos garantir que as pessoas jovens, quando chegaram o momento, continuem tendo oportunidades, acesso aos serviços e meios de completar a sua educação. Enquanto a pandemia é uma sombra sobre o presente, a juventude é a nossa maior esperança do futuro. Obrigada. Obrigada.